Olá, um Golf 1.0, quem diria, e que tem um bom desempenho com seus 125 cavalos de potência? Coisas da evolução tecnológica, como turbo de última geração e injeção direta de combustível. A novidade vai ser uma das atrações do Salão do Automóvel de São Paulo, agora em novembro, mesmo mês em que esta versão chega às lojas, pelo valor de R$ 74.990. O carro acelera de 0 a 100 km por hora em 9,7 segundos e atinge a velocidade máxima de 194 km por hora. O melhor de tudo é o seu consumo, 14,3 km por litro na estrada com gasolina, segundo a Volkswagen. Ou seja, 2.0 na hora de acelerar, mas 1.0 na hora de abastecer. No vídeo a seguir, conheça essa nova configuração em todos os seus detalhes. A Volkswagen dá mais um importante passo para revolucionar o mercado com a introdução do Golf equipado com o motor TSI Total Flex de 125 cavalos. Fabricado em São José dos Pinhais, Paraná, o modelo é o primeiro hatchback médio a oferecer o que há de mais moderno em tecnologia para motores. O motor TSI Total Flex do Golf Comfort Line desenvolve 125 cavalos de potência e excelente torque máximo de 20,4 kgfm, que é o maior torque entre seus concorrentes diretos, equivalente ao entregue por motores de maior cilindrada, e aqui disponível a partir de 2.000 rotações. Para sua aplicação no Golf, o motor foi aprimorado segundo critérios de eficiência energética, com menor consumo de combustível e redução de emissões, combinados a alto desempenho e robustez. E o resultado é surpreendente, tanto que o modelo recebeu AAA no programa de etiquetagem veicular do Inmetro, o que significa que ele teve a melhor nota, não apenas em categoria, mas também na classificação geral e no quesito emissões de poluentes, com excelente índice de consumo energético. Para cumprir com a meta de elevar a potência do motor, foram desenvolvidos materiais e processos específicos, visando garantir um aumento da resistência estrutural e térmica de todos os componentes, em função da maior geração de calor. Por isso, a robustez é uma das principais características desse motor TSI Total Flex, que também ganhou um novo turbo compressor, compacto, leve e produzido em liga de aço. Na verdade, diversos detalhes técnicos receberam atenção especial para a aplicação do motor no Golf, e o sistema de injeção direta conta ainda com um sensor de etanol exclusivo no segmento, capaz de aumentar a precisão na leitura da mistura e auxiliar na partida a frio. O motor TSI Total Flex de 125 cavalos trabalha em total harmonia com uma transmissão manual de seis marchas, que tem novo diferencial e está perfeitamente adequada às características tanto do motor quanto do veículo. Ela também se beneficia de um conceito chamado downspeeding, que representa a redução das rotações do motor, com redução do atrito e do consumo de combustível, tudo por meio da adoção de marchas mais longas. Na prática, todo o trabalho realizado em torno da aplicação do motor 1.0 TSI no Golf, pode ser facilmente percebido a bordo. O resultado é impressionante, com números de desempenho e consumo de combustível que comprovam as virtudes da tecnologia TSI. O modelo acelera de 0 a 100 km por hora em 9,7 segundos e atinge a velocidade máxima de 194 km por hora quando abastecido com etanol. A autonomia é exemplar. O Golf Comfort Line TSI percorre 11,9 km por litro na cidade e 14,3 km por litro na estrada com gasolina. Utilizando etanol, são 8,4 km por litro na cidade e 10,1 km por litro na estrada. Rodar a bordo deste modelo significa ter à disposição os diversos itens de conforto e conveniência típicos da linha Golf, direção elétrica com volante revestido em couro, o freio de estacionamento conta com sistema Hill Assist e sensores de obstáculos na dianteira e na traseira são apenas alguns exemplos do que o Golf Comfort Line traz de série. O sistema de infotainment, chamado de Composition Media, também merece destaque. Ele conta com todos os recursos do Volkswagen App Connect, que é compatível com os sistemas Google Android e Apple CarPlay e permite o espelhamento de smartphones na tela central, de 6,5 polegadas. A segurança ativa e passiva é assegurada por itens como freios a disco nas quatro rodas com sistema ABS, controle eletrônico de estabilidade com bloqueio eletrônico do diferencial integrado e controle de tração, todos disponíveis de série no Golf Comfort Line TSI. Para completar esse pacote, o modelo traz ainda recursos como set airbags e o sistema de frenagem automática pós-colisão, que utiliza os sensores dos airbags para detectar a batida e acionar automaticamente os freios do veículo, a fim de reduzir a energia cinética residual. Se a ideia é deixar o veículo ainda mais equipado, o Volkswagen oferece três pacotes de opcionais e teto solar. O Golf Comfort Line TSI reúne todas as qualidades que fazem do modelo uma referência entre os hatches médios quando o assunto é perfeição em cada detalhe. E tudo isso agora, aliado à adoção do motor que simboliza um marco na indústria nacional. Com a novidade, a Volkswagen torna ainda mais ampla sua oferta de produtos como a tecnologia TSI, que já está inserida em mais da metade de seu portfólio em três diferentes configurações de motores, 1.0, 1.4 e 2.0. O Golf Comfort Line TSI estará à venda a partir de novembro nas mais de 600 concessionárias Volkswagen. Vá aqui.